Nós temos dentro da legislação em vigor uma exigência mínima para que todos os animais cavalares que vierem a participar da cavalgada estejam sanitariamente em dia. Então, os documentos necessários para que a pessoa possa estar participando são exame negativo de mormo e de anemia infecciosa. Estes exames têm a durabilidade de 60 dias. Atestado sanitário emitido por um médico veterinário com ausências clínicas de sintomas de mormos. Este atestado é de 15 dias. Além disso, nós temos a vacina de influência equídea. Depois desses documentos, a pessoa chega ao INDEA, retira o seu documento, o seu GTA, e está apto para participar da cavalgada. Lembrando que no dia haverá também fiscalização. Todos os animais que entrarem para o evento da cavalgada, o INDEA estará presente para fazer a fiscalização. Isso é uma exigência por lei que é exigido isso, no caso? Exatamente. Nós temos duas legislações que tratam sobre o mormo. Que é a instrução normativa, número 24 de 2004, do Ministério da Agricultura. E a portaria 044 de 2014, que é do Estado. E para a anemia infecciosa, nós temos a instrução normativa 45, de 14 de junho de 2004. Então, todas essas exigências é para cumprir a legislação em vigor. Lembramos que animais com mormo é uma doença, é uma zoonose. E essa zoonose ataca o ser humano. E se vier a atacar o ser humano, como um animal que participa, estiver doente, 95% é levado a óbito quando há incidência do mormo em ser humano. Leo, quem não tiver essa documentação não vai poder desfilar com o animal. A exigência da legislação é isso. Não está apto para fazer o desfile. A documentação consegue aonde essa documentação? Os atestados sanitários devem estar fazendo junto com o médico veterinário credenciado que vai na propriedade, ele tira o sangue do animal e encaminha o laboratório competente para que esse diga se o animal esteja com enfermidade ou não. Mais informações, é só entrar em contato com o INDEA? Com o INDEA, nós temos um médico veterinário aqui em Juína, responsável da doutora Dariane. E caso não tenha condições de resolver, nós temos a central em Cuiabá, que está dando todo o apoio para a nossa equipe. Obrigado.